Não, para a coisa Sai, cara Tá gravando? Não, vou tirar foto ali, mano Siga, rapaziada Tô aqui com o Don Juan Não é pra roubar do canal Não roube É neco coelho, cara Não roube, sequestra Aí, se liga Você achando que eu tava com outra Eu não vou trampo pra te dar uma vida boa Aí, com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí Não vai ter... Ixi, não vai me desculpar, não? Tá bom Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer também Aí ela perguntou pra mim Nossa, mano Você comeu todas as minhas amigas Aí eu vou ter que mandar logo outro Que vai vir logo em seguida E eu não vou mentir Vou falar a verdade É um pouco chato Que eu vou dizer Não vou mentir Vou falar a verdade É um pouco chato Que eu vou dizer Eeeeee 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 É um coelho Não roda Esse é o rio Caralho Ele vai falar Não, sai do rio não, cara Bota aqui É nóis Isso aqui é um pouquinho É, não posso montar aquele lado aí Não é, pessoal O que é? Segundo parceiro Um pouquinho Um pouquinho Finalizou, finalizou 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 Finalizou